hello pessoinhas então esse é meu primeiro vídeo tá eu tô fazendo um vídeo que eu comecei a dieta do cã agora já são 10 40 da noite foi o primeiro dia eu não tive fome se eu falar que eu tive fome eu vou estar mentindo mas eu tive na verdade a vontade louca e descompensada de comer porque eu como bem eu como muito e foi meio tenso assim na verdade eu tô com muito sono mas não por causa da dieta mas porque eu já estava com sono mesmo e os exercícios eu vou fazer o p 90 x que eu tô baixando né vou caminhar como pede na dieta esse é um vídeo que eu vou fazer pra acompanhar assim minha evolução eu fui me pesar eu tô com 84 350 eu já emagreci eu tava com 88 e 600 então eu emagreci 4 kg e 300 mas não que eu tivesse feito regime não não fiz regime nenhum porque na verdade tô com construção assim e é muita coisa e acho que foi por causa dessa correria assim que eu acabei mas nada de me cuidar mesmo entendeu então esse é meu primeiro vídeo eu tô toda descabelada ah eu quero mostrar também minha raiz eu tô usando uma semana já de shampoo bomba na verdade vai fazer uma semana na terça feira e ele já cresceu um dedo exatos um dedo eu bati foto do antes né eu não vou pintar meu cabelo pra deixar a raiz pra mostrar como é que ficou eu achei tipo maravilhoso ó tá enorme uma semana de shampoo bomba muito bom ele tá sujo agora porque eu só vou lavar ele amanhã eu lavei ele ontem hoje eu não lavei amanhã vou lavar então é isso gente meu meu primeiro vídeo amanhã vou me pesar pra ver quanto que eu emagreci né porque eu estou fazendo a dieta embora eu não acredite muito na dieta eu tenho que ser sincera com vocês porque toda vez que eu como carne eu me sinto inchado no dia seguinte e essa é uma dia uma dieta tipo totalmente de proteína né então vamos ver como é que vai ser eu já fiz a dieta do corpo cetônico deu muito certo pra mim emagreci 14 quilos em uma semana mas quase fui parar no hospital uma dieta muito louca e eu já fiz a minha dieta também a não sei que resumindo eu tô gorda pra caralho eu não tenho uma roupa mais que me serve nenhuma mesmo eu só tenho que usar roupa de visculega porque nada mais me serve e eu quero emagrecer porque meu aniversário é em maio eu tenho um vestido vermelho que eu quero usar linda maravilhosa absoluta não é pra ninguém não porque eu não tenho ninguém sou solteira solteira separada solteira separada divorciada solteira separada divorciada viúva tá não importa importa que no momento não tem ninguém não pretendo ter mas eu quero ficar magra pra mim mesmo tá então esse é meu primeiro vídeo eu tô muito cansada eu acordei eu fiquei lendo o livro até cinco horas da manhã acho que até umas seis e meia aí eu dormi até as nove e hoje é sábado é um ótimo dia vai começar a dieta né no final de semana bom então pra quando quem quer emagrecer mesmo não importa o dia não tem que ser exatamente na segunda-feira né o final de semana é muito pior né pros outros né pra mim não porque eu não fiz comida nenhuma sofri tem um bife ah tá deixa eu falar o que eu comi eu como eu acordei tarde eu peguei fui no mercado né então eu comprei o que eu comprei aquele iogurte daniel que ele não eu acho que é daniel não tenho certeza mas eu vejo e ver se é mesmo não lembro é comprei um iogurte que é 0% de gordura e comprei bife de colchão mole comprei frango comprei duas caixas de ovos e comprei aquele iogurte natural sabe vigor desnatado tudo desnatado né e eu comi quando cheguei em casa fiz um omelete sem óleo nenhum e com tempero eu coloquei curry açafrão que eu gosto e um pouquinho de tempero de sal assim fiz um omelete e comi o iogurte com uma colher e meia de farinha de farelo né farelo de aveia e daí depois foi certinho deu três horas eu senti fome de novo isso que eu comi uma hora da tarde três horas era quatro horas da tarde três horas depois eu senti fome e eu comi um iogurte comi peito de peru daí meio que desandou assim eu fiquei comendo o tempo inteiro mas só as coisas da dieta tomara que isso não seja um problema eu prometo que vou fazer certinho eu até vou fazer a dieta que ele indicou ali na verdade ele ainda dá para comer mais coisas do que eu comi mas então é isso gente eu tô com muito sono né não sei se um dia eu vou ter coragem de colocar esse vídeo no ar mesmo que eu tô horrível horrível essa minha cara de gorda mas vamos aí vamos emagrecer a minha fase de ataque vai durar 10 dias porque eu quero perder 22 quilos e 350 eu quero pesar acho que 62 quilos que eu pesei ali ele fala ele no livro ele fala que existe uma memória do peso que você manteve por mais tempo o peso que eu mantive por mais tempo foi 66 quilos e o que eu tenho mantido de gorda eu já pesei 112 então tipo é o que eu parei mesmo em 88 que eu fiquei muito tempo com esse 88 não saia de 88 e agora que eu fui por 84 mesmo que eu acho que desvicilhei isso eu coloquei na minha cabeça que eu vou emagrecer e já me sinto magra já me sinto linda eu sou muito adepta da lei da atração e é a lei que rege a minha vida entendeu então eu sempre tô mentalizando coisas boas e eu sei que essa dieta vai ser ótima né e amanhã vou estar mais magra e no meu aniversário eu vou arrasar e quem sabe a gente encontra um pelo né um beijo gente e até amanhã amanhã na pesagem